E porra, ô Garante, só troca a costa arrombado, filha da pu**a. Põe, põe, tem que ter feito e não troca não, arrombado. Começa a matar e Garante, filha da pu**a, só mata a costa né, engraçado, tem que ter feito e não troca. Destroy the objective, bomb acquired. Nice work, get ready for the next round. We got the bomb, bomb spotted. Slipa down. A gente pegou. Matei ele e tem um castelo. Boa. Atrás do bomba. A bomba foi plantada. A gente tá zoado. GG, você é louco. Aulas, aulas, aulas. Bom, pronto. O inimigo tem a bomba. O seguinte. Trague. 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 Tem B já tá? Bomb spotted. Sim. Criper eliminado. É, eu tomei umas balinhas dele aqui. Não tão bom. ا que eu vou me sair dele, porque amanhã o pai trabalha. Trabalha? O que é isso? O que é isso? Frag! Frag! Target's in sight! UAB Recon standing by. Repeat. UAB Recon is standing by. For the next round. Get down! We got the bomb. We got the bomb. I can go down. Nice work. Get ready for the next round. The enemy down. We got the bomb. We got the bomb. We got the bomb. UAB Recon standing by. Repeat. UAB Recon standing by. Repeat. UAB Recon standing by. Repeat. UAB Recon. UAB Recon. Hunter Killer. Ready for deployment. UAB Recon. UAB Recon. UAB on. UAB Recon standing by. UAB Recon standing by. UAB Recon standing by. UAB Recon. UAB Recon. UAB Recon. UAB Recon. UAB Reconicки. UAB Recon씩 Querset. UAB Reconic. UAB Reconic. UAB Reconic. A bomba foi plantada. UAV recon, standing by. Repeat, UAV recon é para o próximo round. I got shot! Target inside! UAV recon, ready for deployment. Nice work, get ready for the next round. Puxou Cecilia. Galeria acima agora. Tango down! Base nossa, base nossa. Bomba foi em galeria para deployment. Tango down. A killer drone on standby. Friendly shock RC is coming. A killer drone deployed. Friendly shock RC has been destroyed. оно cazador. Fez mo eco sundial. For the next listen to Waigo shark. Close Kid's Joy. Close Kid's Th Anch kinis. Close Kid's Body. Close Kid. Close Tedah. Obrigado.